O inquérito tem vários volumes, resultado do material colhido durante as apurações sobre a morte de cães domésticos contaminados pela substância monoetileno-glicol, detectada por meio dos exames periciais nos corpos e na ração consumida pelos caninos. Cinco empresas que fazem parte da cadeia de produção e venda foram investigadas. Segundo a Polícia Civil, o rastreamento de ligações telefônicas entre a funcionária de uma das empresas investigadas e a revendedora do produto proibido para a produção de alimento humano foi fundamental para o encerramento do inquérito. A gente extraiu desse telefone uma conversa de uma funcionária da Tecnoclean com o representante da empresa AID, que a empresa Tecnoclean vendeu para a fabricante passar um produto como sendo de grau alimentício, sendo que não poderia ter vendido, já que o produto possuía grau técnico. Ou seja, aquele produto só poderia ser vendido para fins industriais. De acordo com a delegada, mais de 50 animais morreram em 11 estados e no Distrito Federal por envenenamento. Em Minas foram pelo menos 14. Os indiciados são os responsáveis legais e técnicos da empresa revendedora do produto. Então trata-se de um crime hediondo, os responsáveis já foram indiciados e o partigo tem uma pena de reclusão que vai de 10 anos a 15 anos e também aplicação de multa. Obrigado. Obrigado.